Mas de ator homem, a gente tá faltando uns caras bonitosos. Tá faltando, cara. Tá faltando. E novos também, né? Porque tem uns que estão aí há muito, muito tempo. Que gravam todas as cenas com todo mundo e... É, e aí acaba cansando, né, a imagem. Mas aí os caras reclamam, ai, mas grava sempre com os mesmos. Mas, gente, vocês também. Vamos combinar que sempre aparece lá na DM. Ai, M, meu sonho é ser ator pornô, o que eu faço? Aí a pessoa, em primeiro lugar, nem escreve direito. Desculpa, mas eu já brocho. Se você escreve quero gravar uma cena com S com você, eu já fico brochada. E aí uma coisa é falar. E outra é comparecer na prática. Ah, não. As pessoas acham que é uma coisa completamente diferente do que é. Não adianta. E... Ai, me enxergam essas mensagens também. Mas, não, não dá. Tem que ser alguém que tá razoavelmente inserido já na indústria. Eu acho que se chegar na rua, um minutinho, você tá fazendo alguma coisa. Nossa, amiga, isso daria um bom roteiro. Você não acha a gente catar as pessoas na rua, assim? Para alguém na rua? É, o casting porno. Que nem eu tenho aqueles caras que procuram as modelos, que abordam, assim. A gente abordaria os caras. Então, você não tem interesse? E aí gravar a reação, como é que seria? É uma boa. É um quadro bom, cara. Né? Porque, né? Os homens adoram, falam, nossa, irir, irir. Eu quero ver quem vai mesmo. Então, é isso que eu tô falando. Eu até, em algum momento, eu pensei, né? Não descarto ainda a possibilidade de chamar pessoas que têm vontade de começar, de dar uma ajuda. Mas o problema é que o que eu ouço de história de várias produtoras e de meninas é que chega no dia o cara não aparece. Ou não dá conta do recado. É. Ou não dá conta do recado. Não sei que é pior. Porque não é. Não é só eu e você. Não é só ela e você que vão estar ali, né? mesmo você, por exemplo, com você como diretora das suas cenas, tem um câmera? Sim, tem a equipe, lógico. Você tem a sua equipe, não é? Então não vai ser aquele amadorzinho lá. Os caras têm muito essa mentalidade que é tipo, ah, eu quero fazer um pornô contigo. Primeira coisa que a gente pensa, que a gente acha que provavelmente é, que eles querem, que eles estão falando, é tipo, quero transar com você, né? É, colocar uma câmera ali. Estão dando um outro nome pra pegar a gente, né? Sim, sim. E não é isso, gente. Ator, pra ser ator é muito mais do que isso. Pô. Ah, sim, a gente tá precisando de uns caras boa pinta, tá? O pau nem precisa, sei lá, aquelas coisas, desde que funcione. Não precisa ser. Só precisa funcionar. Só precisa funcionar, assim, já é um bom começo. E você precisa respeitar as atrizes, né? Não é chegar assim, aí gostoso, e aí, vamos lá. Vou te, como é que é? Te quebrar no meio, né? Te desceu, cacete. Nossa, eu lembrei de uma pessoa que fala assim, relaxa, releva, releva, acho que você já sabe quem é. Enfim, é, mas é um motivo que eu não filmava antes. E as poucas produções que eu fiz hétero, assim, foram experiências horríveis. Pois é, eu lembro que você ficou bem traumatizada. Cara, eu falei, não, não é possível dessa questão de a desorganização, de, cara, assim, cadê o negócio concreto? Cadê o roteiro de ficar em gravação? A gente já sabe disso, de oito, dez horas, às vezes, de gravação. É super cansativo. O cara, às vezes, não funciona, o cara, às vezes, não consegue falar uma frase, que, às vezes, é o pior, não é a cena do sexo. É o resto. Aí, eu falo, meu Deus. É, e tem isso também, que as pessoas pensam que, ah, e atriz, ator, de filmes adultos, só mete, mas a gente quer pessoas que saibam atuar também. Não é à toa esse ator e atriz, né? A gente quer, porque a gente quer fazer uma historinha bacana também, né? Sim, e todos os meus que eu tô fazendo agora tem história. Não é aquela história, né, do tipo, o cara tá limpando a piscina, daí você vai lá. Não é aquela história clichê. Mas são coisas que eu gostaria de viver, sabe? São coisas que me atraem, né? Porque a mulher tem uma outra visão. É. Então, até essa produção com o Matheus agora, é uma coisa um pouco mais fetichista. ela tem esse universo e tem uma atmosfera, uma pegada mais hard, mas você percebe que, assim, não tem um ou outro que tá no controle. Ah, isso é legal. Não é aquele negócio de cada pelo cabelo e vai, não sei o quê. Então, assim, nós dois somos meios dominadores, né? Então, fica aquela coisa igualada. Interessante isso. É.